Olá, eu sou o professor Maurício Manhãs, bem-vindo, bora lá para mais um vídeo de aprendizagem, aqui um tutorial, um pouquinho rápido, não é? Um tutorial grande sobre o Google Apresentações, com uma certa finalidade que a gente tem de mostrar algumas funcionabilidades, beleza? Bora aprender um pouquinho? Bora, vambora. Então, vamos lá. Eu vou fazer o seguinte, eu vou entrar aqui no Google Apresentações, mas fechei umas janelas que estavam abertas, aqui a gente vai olhar aqui, a gente vai entrar bem aqui no mosaico, beleza? Tá bom? A gente pode entrar de várias maneiras, eu posso entrar aqui no Google Drive, tá bom? No Google Drive eu posso clicar aqui em Novo e a apresentação, daí vai abrir as apresentações para mim, que pode ser em branco ou em modelo, ou posso, muito meia, e posso entrar direto aqui pelo mosaico, no Google Apresentações, tá bom? Vamos entrar aqui, então, tanto uma quanto outra, se você entrar aqui, ela vai aparecer aqui também no Google Drive, da mesma maneira, tá bom? Ok? Quer ver? Eu vou pegar aqui só para você, eu vou clicar aqui, né? Quando eu criar uma aqui, vai aparecer aqui também no meu Google Drive, nos recentes, tá bom? Tá? Então, vamos lá. Eu vou fazer assim, ó. Vou abrir por aqui, ó, pelo meu Google Drive, ó. Põe mais, apresentação, e vou preferir uma em branco, tá bom? Então, vamos lá. Vamos colocar aqui, então, aqui onde é apresentação e título, eu vou colocar aqui, tutorial, tá? Dou o nome dele, ó, tutorial do Google Apresentações. Esse aqui é um tutorial simples, tá? Mas para a gente possa usar algumas funcionalidades deles. Nós temos aqui a nossa barra de ferramenta, beleza? Aqui, não vou poder dizer todas elas, mas vamos lá. A principal aqui, como compartilhar, tá? E como fazer download, baixar aqui em PowerPoint, posso baixar em PDF, todo o documento que eu estou fazendo aqui, beleza? Então, vamos lá. Aqui, do nosso lado direito, aqui, nós temos aqui a apresentação de slides, aqui inserir. Então, vamos lá. Eu vou fazer um vídeo com algumas funções dele. Então, vamos fazer a primeira função aqui. Eu vou tentar inserir um vídeo. Eu vou colocar aqui, ó. Essa aqui é uma caixa de texto que já vem próprio. Eu vou apagar ela aqui, só para vocês verem. A gente não precisa usar ela, tá bom? Vou clicar aqui em inserir uma caixa de texto. Cadê a caixa de texto? Tá aqui. É a mesma coisa que já estava. Eu vou colocar aqui, exemplo 1. Um vídeo do YouTube. Vídeo do YouTube. Vamos lá. Eu vou pegar aqui, vamos colocar aqui, ó. Uma cor de preenchimento da nossa primeira atividade. Eu vou aumentar o tamanho das letras. Olha, aqui em cima, bem do ladinho, tem o tamanho da letra, ó. Aumentando aqui. Isso. Aqui. E agora eu vou inserir um vídeo do YouTube. Eu vou inserir. Vídeo como é do Google, praticamente eles estão todos vinculados, ó. E eu vou inserir um vídeo aqui do YouTube. Tá bom? Eu vou pegar lá sobre... Eu posso pegar um vídeo do Google Drive, mas é do YouTube mesmo, porque eu quero. Vou colocar aqui, por exemplo, juros simples. O correto é você pesquisar os juros, né? Vou pegar esse aqui, ó. Beleza, clico nele. Vou inserir. Vai aparecer o vídeo aqui, ó. Tá bom? Aí eu posso pegar ele e vou deixar ele da maneira que eu quero, tá? Eu posso muito bem aqui fazer o seguinte. Colocar uma explicação. O que é juros como? Juros simples, né? Vamos lá. Juros. Abro uma caixa de texto e coloco o que é juros simples. A definição, né? Eu vou escrever tudinho a definição dela. Embaixo aqui a caixa, né? Tá bom? Beleza? Tá? Vou pegar aqui. Tá. Vou deixar aqui especificamente. Pronto. Coloquei um vídeo no slide. Bem simples, tá bom? Aqui do lado direito, eu posso pegar, eu posso colocar até, bom, o vídeo começa em zero, mas eu quero só até o minuto 5. Então, eu ponho aqui, eu vou ter que ver o vídeo antes, né? Eu coloco, eu quero que ele vá até o vídeo, eu quero que ele vá até o 5, tá? Não sei, em alguns casos daria, né? Mas, mas qualquer coisa você pode, né? Aqui é especificamente pra isso. Eu posso desativar o áudio, eu posso fazer a rotação dele, né? Tá? Eu posso posicionar ele no canto superior, no centro, né? Mas, como aqui, eu prefiro fazer na mesma mão. Isso é fraser. Ele aceita. Pura e simplesmente, o slide aceita. Não precisa dessas frescuras, né? Específicos. Tá bom? Pronto. Fiz o vídeo. Agora vamos fazer pra próxima. Vou pegar aqui, vou duplicar esse slide. Porque agora aqui eu vou colocar um exemplo 2. Tá bom? Vou colocar tabela. Beleza? Vamos tirar o nosso vídeo daqui. Decliquei e deletei. E agora eu vou colocar aqui uma tabela. Vamos lá. Qual é a cor que você mais gosta? Essa é uma perguntinha. Coloquei lá branco. 5 pessoas. Azul, 12. Minha. E preto, 14. Vamos lá. Tá aí. A cor preta, 14. Vou aumentar aqui. Vamos mudar o tamanho da letra. Pra Verdana, que eu acho que eu gosto mais da Verdana. Pra gente poder apresentar em sala, ele vai ter que ser o número 28 no mínimo. Tá bom? 28 no mínimo. Tá? Então, esse tamanho aqui não fica tão bom. Vamos só dar uma olhadinha aqui. Quando eu clico aqui em apresentação, veja como fica bom o 28. Tá? E o tamanho da letra menor, como fica um pouquinho. E não tão legível. Tá? Então, o número 28 é o número ideal. No mínimo, 28. Tá? Então, agora eu vou colocar uma tabela aqui. Eu vou colocar Inserir. E eu vou colocar uma tabela. Se vocês olharem aqui, eu tenho duas linhas. Três linhas e duas colunas. Então, vamos lá. Vamos lá inserir a tabela. Duas linhas. É, três linhas e duas colunas. Aqui coloco a tabela. Tá? E vamos colocar aqui o branco. Zero, zero, cinco. Azul, doze. E preto, quatorze. Ok? Vamos mudar aqui, ó. Eu posso... Vamos ver o que mais eu consigo fazer aqui na minha tabela. Eu posso... Vamos colocar aqui a cor das minhas linhas vermelhas. Olha que interessante. Posso colocar um pouquinho mais aqui. Posso colocar aqui a minha caixa de texto de uma cor. Tá bom? O que mais que a gente pode fazer aqui? Tá bom. Só para a gente mostrar aqui para vocês. Do lado direito aqui da minha tabela, eu posso excluir ela. Como eu posso, se eu seleciono só essa linha. Eu posso excluir linha, inserir, excluir coluna. Como eu posso incluir mais, ó. Vou incluir uma coluna à direita. Não, eu quero uma abaixo. Olha. A minha tabela agora apareceu com uma linha abaixo. Eu vou selecionar ela de novo e vou excluí-la. Excluir a linha. Pronto. Tá aqui. Pronto. Fiz uma tabela. É para mostrar para você como é que eu faria a tabela. Então, vamos fazer aqui. Vamos mudar aqui a cor. Para a gente poder usar, para exemplo, uma opção. No próximo slide eu vou duplicar ele. Agora eu vou, por exemplo, três. Tá? Bora. Tá? Agora aqui eu vou pegar no exemplo gráfico. Beleza? Eu não vou mudar muita coisa, não. Porque o gráfico meu aqui, ó. Vamos lá. Deixa eu só fazer uma coisinha aqui. Vou inserir no gráfico. Que ele vai pedir. De barras, colunas, ou... Eu posso... Eu vou de preferência aqui. Eu vou usar aqui no planilhas, ó. Vou inserir o gráfico do planilhas. E podia pegar do planilhas, que estava pronto. Do meu DAB, compartilhado comigo. Ou, pura e simplesmente, fazer ele. Eu vou pegar aqui o meu gráfico de colunas. Tá? E aqui, né? E aqui, ó. Ele é vinculado a uma planilha do Google. Tá bom? Então eu vou clicar aqui, ó. Abrir o documento original. Eu quero pegar... Bora lá. Abrir o documento original. E vai abrir uma planilha. Tá bom? Como a gente quer. A gente quer essas informações aqui, ó. Então nós vamos colocar aqui. Para editar gráfico, tá? Então, vamos lá comigo. Eu vou trazer um pouquinho para cá, ó. Ó. Trouxe o gráfico um pouquinho para cá. Isso. Vem cá, amigão. E vamos pegar as cores ali. Branco, azul e preto. Vou pegar aqui. Vamos colocar branco. azul e preto, tá? Por exemplo, cinco, doze e quatorze. Cinco, doze e quatorze. Vou eliminar essas outras informações que eu não usei. Correto. Beleza. Ó o meu gráfico, como ele tá aparecendo aqui, né? Aqui eu posso colocar aqui a pergunta, ó. Vou colocar aqui o título, né? Qual é a cor... Desculpe aqui. Que você mais gosta. Que você mais gosta. Eu podia mudar as cores das linhas aqui, ó. Tá? Vamos pegar aqui, ó. Eu posso mudar. Vamos ver se eu consigo... Eu altero as cores aqui. Você pode ir mexendo, tá? A vontade. Cada uma das barras, tá? Nesse lado aqui que você mexe. Vamos voltar aqui para cá. E aí eu vou clicar aqui em atualizar. E o gráfico vai aparecer. Eu vou tirar essa coruninha aqui daqui para cá. E vou trazer o gráfico para cá. Olha. Aqui o meu gráfico. O legal é que... Vamos tirar daqui também. Não preciso mais dessa caixinha. E aí? Qualquer mudança que eu faça lá... Ela é só... Vamos pegar... Qualquer mudança que eu faça lá, tá? Ela vai... Legenda... Aí você vai ter que forçar, tá? Tipo de gráfico. Eu podia até mudar... O gráfico que eu quisesse. Olha o título aqui. Eu vou colocar azul. Já melhorei a cor do gráfico. A única coisa que eu tenho que fazer aqui é atualizar. Beleza? Vamos lá para o próximo. Agora eu vou fazer um duplicar uma novidade. Agora aqui eu vou fazer a tarefa 4 com vocês aqui. Que seria a animação. Animação. Tá bom? Então vamos lá. Então eu vou fazer aqui a tarefa 4. Aqui eu posso mexer e trocar a ordem deles. Trago para cá. Eu tenho a tarefa 2. A tarefa 3. Isso aqui é a tarefa 3, né? 3. E agora eu vou para a tarefa 4. Que eu vou chamar ela de animação. Vai ser minha última tarefa de hoje, tá? Para a gente poder... Para melhorar, tem mais uma. Vamos aqui. Vou mudar a cor. Vou pegar esse verde aqui. Beleza. Na animação eu vou fazer o seguinte. Eu vou fazer... Eu tenho aqui já uma caixinha de texto. Eu vou inserir mais 2. Eu vou colocar aqui a educação financeira. Financeira. Tá? Eu vou clicar nela. Eu vou abrir mais uma caixinha de texto. Vou clicar aqui em... Finanças. Tá bom. Essas aqui. Tá? Então só que eu vou... Esse aqui eu vou... Dar uma aumentada aqui. Ah, não. Falei que é 28, né? Então vamos lá. 28. E aqui também. Opa. Faltou oizinho aqui só. Não cliquei em todos. Ficou diferente. Finanças aqui também eu vou... Vamos por 28? Vamos, mas não. Todo mundo. O F não pode ficar para trás. Tá? Tá aqui. Eu vou mudar aqui a cor dele para amarelo. Não estou procurando muito para a estética aqui, tá? Então eu vou pegar aqui... Vou selecionar esse textinho aqui, ó. Eu vou deixar ele centralizado, ó. Isso. Tá? Isso é uma coisa bem simplória. Tá? Aí, o que que eu faço? Eu quero animar esse texto. Para que elas venham de forma de uma certa transição. Eu vou clicar aqui, ó. Aqui nesses três pontinhos eu vou clicar em animar. Primeiro esse texto aqui, ó. Eu vou clicar aqui do ladinho, ó. Adicionar animação. Eu vou clicar surgimento. Vou colocar aqui. Aqui eu vou escolher o que que eu quero. Tá? Eu vou colocar surgimento mesmo. Aí, mediante o clique, né? Eu vou colocar com o anterior. Tá? Depois esse outro aqui. Eu vou clicar de novo. Surgimento, mediante o clique. Com o anterior. Só que o detalhe. O primeiro aqui, ó. Eu coloquei conforme eu clique. Só que eu não coloquei a velocidade. Eu coloquei rápido. Vou colocar bem médio. Médio. Tá? Depois que eu clico nesse segundo aqui. Vou colocar no anterior. Médio. Médio. Primeiro slide. Médio. Segundo tá médio. Terceiro. Também eu vou adicionar. Veja. Aqui eu teria que ter colocado. Quando eu coloquei as cores, aparece, ó. Veja aqui. Exemplo. Tá escrito educação. Agora, finanças. Vou colocar mediante com o anterior. Eu vou colocar médio. Beleza? Agora, vamos reproduzir e ver como é que ficou. A tendência, né? Ah, tá. Eu já sei aqui. Eu esqueci aqui. Aqui, surgimento com o anterior, através do quê? Do anterior. Do anterior com o anterior. Isso. Só um pouquinho. Aqui. Beleza. Estão todas prontas. Estão todas prontas. Deixa eu só ver aqui. Surgimento. Com o anterior. Mas agora eu não coloquei com o clique. E eles pegaram um clique que só um pouco. Com o anterior. Com o anterior. Vamos ver aqui como é que ficou. Isso. Tá? Nossa. A apresentação nossa aqui. Ele vai... Opa. Aparece cada um aqui. Claro que o tempo aqui ficou rápido. Vou jogar devagarzinho. Esse cara aqui eu vou jogar médio. Esse cara aqui médio. Esse cara aqui médio. Beleza? Vamos ver se vem agora. Isso. Aparece bem devagarzinho. Claro que eu terei... Como foi surgimento, eu podia ter colocado o outro aqui, né? Por exemplo, olha. Entra por baixo. Vamos lá. Olha, ele vem vindo por baixo. Tá? Bem. Esse é um exemplo de animação. Vai dar para forçar bastante. Mas é um exemplo que dá para fazer aqui no Google, né? Com essas barrinhas laterais. E para fechar... Tá? Para fechar, a gente vai... A gente vem aqui e faz a última atividade. Que é o exemplo 5. Que é o... Na verdade, o plano de fundo, né? Podia ter feito no começo. Mas... Eu posso escolher o plano de fundo. O plano de fundo. Vamos tirar essas barrinhas aqui. Essa barrinha aqui. Vamos mudar a cor aqui só para que a gente possa... Aumentando para aquele 28, né? Que é o que eu tinha falado que era o melhor. Opa! Aumentei demais. Isso. Tá. No nosso caso, esse não vai ter aqui a nossa animação. Mas eu vou fazer o plano de fundo aqui, tá? Pessoal, olha o plano de fundo. Eu clico aqui, ó. E aí eu escolho qual o plano de fundo que eu quero. Eu vou pegar aqui e vou... Ah! Eles estão aqui do ladinho. Eu posso escolher o plano de fundo que eu quero. Vamos pegar esse aqui, por acaso. Se eu clico, ó. Todos ficaram com essa linha vermelha. Se eu clicasse nesse azul. Todos passavam a ser cor azul. Se eu clicar assim nesse, ele vai usar o design das apresentações que tem. Tá bom? Ó, para a gente fechar. Vamos apresentar aqui o nosso slide. E só se eu clicar aqui vai sair o vídeo. Olá, sou o professor Daniel Santana. Vou parar o vídeo. Olá, sou o professor Daniel Santana. Aqui eu passo para o próximo slide. Tá vendo? Aqui para o próximo. Aqui para o próximo. Isso. E aqui eu fecho o último, que era para tocar o plano de fundo. Bem, agora para fechar, a gente já está numa última parte, que é compartilhamento. Bem, se eu quiser compartilhar com o meu aluno esse slide, eu posso... Quero que eles mexam, eu clico aqui, cede. E aqui eu quero só que ele veja. Não, quero que eles mexam. Quero dar um trabalho para eles, eu clico aqui no editor. Tá bom? Tá? Vou copiar esse slide. Levaria lá no meu Classroom. Eu tenho um Classroom só para teste. É importante você fazer esse também. Tá? Teste. E aí eu entraria aqui, ó. Clico aqui na atividade. Tá? Esse aqui já era do Jambor que eu estava fazendo. Mas, ó, é só você colocar aqui, ele aqui, ó. Link. Ó, aí você coloca a apresentação. Os alunos podem ver. Podem editar, fazer uma cópia aqui. Ideal era fazer uma cópia para cada um. Aí cada um vai mexer dentro do slide sem mexer na matriz. Beleza? Eu acho que seria isso aí de mais interessante aqui no Google Slides. Tá bom? Tá? Lembrando que ele está lá agora. Eu vou entrar aqui no meu recente, ó. Ele está aqui, ó. Tá bom? Beleza? É isso aí, pessoal. Um abraço para todos.